É, então essa é a nossa nova casa? Essa é a nossa nova casa. Na verdade, era a minha residência abóbora, né? Como dá pra ver aqui pela placa, mas agora é nossa. Tô percebendo. É a sua casa abóbora do Klaus. Não é abóbora, é abóbora. Abóbora. Casa abóbora. Casa abóbora. Ó, mas eu já fui deixando meus pertences aqui, ó. É, eu tô vendo, tô vendo. Depois a gente troca a placa também. É que agora eu tô sem o bagulho da Glow Squid. Minha bike e minha relógio. Ah, o que a gente tem do parceiro? Porque eu queria alguma coisa minha também. E aí, sua bike tá lá fora? Essa careca aqui agora é sua. Ó, pronto, sem duas coisas. Mas hoje, senhor Klaus, além dessa foto linda maravilhosa sua... Que isso, hein? Tô tchukindo de cordão, como? É, tá com cordãozinho. É, tá embaçado. Mas hoje iremos pegar alguns pokémons para o meu time. Não, fechou. Eu ainda não te mostrei minhas novas aquisições, né? É verdade, cadê? Ela tinkatou uma versão bruxinha. Mas versão bruxa. É, porque, tipo, eu acabei descobrindo que dependendo da estrutura aqui no Pixelmon, spawna uns pokémons com umas skins diferentes. Caramba. E aqui nessa abóbora que nós tá, spawna a bruxinha. Caraca, sério? A bruxinha, spawna um cachorro lá, spawna mis magens, é bastante coisa. E também o meu primeiro fóssil, ó. Meu Dracovic. Nossa, que bonito. Não. Ele é maneiro, ele é maneiro. Ah, e detalhe. Antes, a gente vai pegar os pokémons, mas ele tem que terminar de evoluir a Palmo. Não, é verdade, tem a Palmo. Porque a Palmo, a gente tem que andar com ela, que ela gosta de andar. Pô, sabe o que nós podemos fazer, que eu tava esquecendo? A gente pode evoluir ela com... A gente tem duas opções. A gente pode evoluir ela aqui usando um dos meus pokémons, ou evoluir ela utilizando o Raid, lembra? Como assim, usando os seus pokémons? Ah, a gente batalha e o Nusa tá aqui dando. Mas não é... Mas ela não é só andando? Ah, é verdade, a Palma é andando, né? É, ela é só andando. Verdade, a Palma é andando, a Palma é andando. Aproveitando que você tá aqui, você não quer um fóssil, não? Um fóssil? É. De graça, assim? Eu, aí. Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu tenho aqui uma pancada de fóssil, porque eu dei muita sorte com o meu. Tipo, dá pra criar outro do meu, dá pra criar... Não sei, daí, porque eu não sei o que vai dar o resto. Aham, entendeu. Você quer que eu pegue um aleatório aqui e coloque lá pra ver no que dá? Pode ser, não, vai. Pode ser. Ó, eu achei dois aqui. Tá. Pode ser algo horrendo ou pode ser algo muito insano. Venha, venha comigo no meu local secreto de fósseis. Não, tô indo, tô indo. Entra no buraquinho. Meu Deus, o buraquinho. Ele tá camuflado, filha, meu centro de pesquisa. Ah, entendi. Ele é muito grande e muito detalhado, tem até minério aqui, ó. Nossa. Mas, ó, eu vou deixar você fazer. Pega aqui os fósseis. Ai, meu Deus, mano, eu sei fazer. Não, é suave. É só você pegar o fóssil e socar nessa máquina aqui, ó. Ah, tá. Qualquer um que você quiser. E agora a máquina, ela vai meio que começar a limpar o fóssil, pra gente poder saber qual que é. Tá, entendi. E quando o fóssil estiver pronto, a gente vai colocar nessa outra aqui pra ele virar o Pokémon. Entendeu? Ah, entendi. Só que eu não tenho a menor ideia do que vai vir isso aí. Então você pega o nome, aí você vê qual que vai ser o Pokémon ali pelo fóssil. Pega aí. Home Fóssil? É, vai ter tipo um nome de Pokémon ali, ó. Pra onde? Me dropa aí pra ver. Home Fóssil? Esse aqui é do Arkham, que é aquela galinha voadora lá. Ah, você vai ver. Ah, tá. Agora que eu entendi como você viu. Você viu? Vi. Esse outro aí. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É que esse daqui daí é diferente. Eu pensei que tinha ficado pronto. Todos os outros são. Pera aí, ó. Cadê? Você tem mais? Eu tenho, filho. O pai foi minera fóssil. Nossa senhora, como você conseguiu tanto fóssil? Você minera ele lá nas profundezas do oceano. E aqui a gente não morre de respiração. Ah, é? É. É aquele dinossaurão? É, o tiranossauro. É meu. É aqui? É aqui que foi? Isso, parceiro. É aí mesmo. É aqui que foi? Tinha até colocado pra analisar outra aqui pra você ver, mas é aí mesmo. É meu. É meu. Aí agora, ó. Tá vendo que tá trabalhando aí em 2%? Aham. Tem que esperar carregar até chegar em 100% e decolar com uma pokébola. Por acaso... Ó, o outro fóssil aqui que veio era o quê? Da Amaura. Tá, mas ó. Por acaso, eu tenho até aquela pokébola anciã. Não pokébola anciã, mas aquela pokébola velha. Vai ficar muito bonitinha pra ele, ó. Ah, interessante. Nossa, vai ficar... Não, é mais rápido do que parece. É só me esperar um pouquinho. Entendi. Mas, enquanto vai carregando aí, os pokémons escolhidos, assim, que eu quero... Já que temos esse, né? Já ganhamos um fóssil. Certo. Então, eu estava querendo mais alguns... Talvez dois. Fechou, a gente pode ir atrás. Que no caso, seria... É... Eu não lembro o nome dele. É aquele cachorro fantasma da nova geração. Nossa, é Grave e sei lá o quê. Eles podem ter a versão dele de Shreggs Frags e spawn aqui na Bárbara. Shreggs Frags? É, que ele é a versão mais roxinha dele. Ah, interessante. Seria interessante. E o outro que eu queria muito, assim, que eu queria bastante, que eu gosto muito dele, é a Haltz. Que no caso, eu vou ler com a Gardevoir. Fechou. Acho que ela é até mais de boa, Diachá. Eu acho que sim. Não. Inclusive, ela, por muito tempo, foi a minha pokébola favorita. E a Gardevoir é brava. Ela é brava, eu gosto muito dela. Ela é fortuna. Ela é fortuna. Olha, eu tô até rodeando aqui pra ver se eu acho o Grave e sei lá o quê, mas eu tenho suspeita, já que talvez o fóssil já esteja quase pronto. É, eu vou dar uma olhada aqui. Ele dá uma boa de uma acelerada ali no meu. Eu tava dando uma olhada aqui. Tá em 33 ainda. Eu acho que esse 33 ele trava. Clica aí nele. Travou mesmo. 47. Tá, é. O 33 travou mesmo. É, Fih, o pai tá com experiências fósseis. Tá vendo? Tô percebendo. Tá vendo? Eu sou quase um arqueólogo profissional. Foi, acabou, acabou. Boa, Fih, boa. Agora é só colocar pokébola? Isso. Coloquei. Aí pega. Ai, tenho. Aí ele vai virar um tyranti bissudinho. Ai, ele piquititinho. Sim, que é a pré-evolução dele. Ai, que cabeçudinho. Tá a mãe da beça do... Não fala assim dele. Tá a mãe da beça do Liliane. Nossa, ele veio no nível 1. Tadinho. É, eles vêm no mais baixo nível. Vê aí qual que é a nature dele. É... Como é isso mesmo? Ah, é que... É... Aqui que é onde? Stats? A nature lonely. Lonely. O que que é o neutro? Esse daí é o neutro. O quê? Como assim? Tem algo verde e amarelo aí ou se não tem? Verde e amarelo? É, tipo, você vai ali na nature, tipo, ó, e... Vai no status do personagem. Aí tem a nature ali. Algum, tipo, HP, ataque, defense, alguma coisa assim, tá verde ou vermelho? Tá. O ataque tá 6 e a defense tá vermelho, tá 5. Ah, aumentando o ataque, acho que dá pra dar ali. E qual que é a ability dele? A ability tem que ser rock head e a gente vê ali no suma. É... Ai, é strong jaw. Ah, mas serve também, enfim. Serve também, vambora. Serve também, enfim. Qualquer coisa a gente pode... A ability com a coisa depois, a gente pode pegar outro. Enfim, a gente desenrola da nossa maneira. Tá bom. Mas já temos o Bissudinho. Falta treinar ele. Já temos o Bissudinho, filho. Agora... Eu não sei se a gente fica aqui esperando o senhor cachorro. Eu não sei, eu tô girando aqui em volta também, por isso que parece. É, então eu não sei se a gente fica aqui ou se a gente vai pegar a Haltz e depois vamos pro cachorro. A gente pode pegar a Haltz, ela é mais fácil. Eles ficam lá naquela floresta de Dark Forest, sabe aquele floresta, graçona? Ah, sei qual que é. Eu fiz algo que pode ajudar, ó. Pega aí, ó. Você coloca o bioma, mas o que você quer a gente dar track nele? Faz sentido. Qual que é o nome da... Acho que é Dark Forest, alguma coisinha. É... Dark Forest. Ah, é só selecionar Start Search. Isso. Aí a bussa vai começar a apontar, tá vendo? É só a gente seguir. Pra onde que é? Meu Deus. Eu acho... É pra cá. É pra cá. É pra aí, tem certeza? Olha aqui na minha mãozinha. Exatamente, vambora. Chegamos aqui aonde a Haltz spawna. E o bom é que tá ficando de dia. Se eu não me engano, ela só spawna de dia. O que é aquele negócio ali? Ah, é uma... O quê? Uma rage. É... Vamos lá tentar fazer, pô. Ela pode dropar docinho, a gente pode ajudar pra algum pokémon seu. Nossa, mas... Por quê? Será que a gente consegue? Ô, louco, consegue sim. Só depende do pokémon. É só, sei lá, no seu... Hayquaza. Mas se for um pokémon de boa, dá pra fazer de boa, pô. Já pensou? Ó, é tipo uma torre aqui. O que que é? Ué, tu é um bistudinho, pô. Ué! Pô, perfeito, perfeito. Você tá com um pokébola aí? Eu tô com sete. Boa, você tenta capturar ele também. Vai querer ver como a nature melhor. Nossa, meu Deus do céu. Como é que faz mesmo? É... Calma, eu tô subindo aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Vem logo, vem logo. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Tá, clicou. Aí, wait for others. Aí, clica aí. Boa. Pronto. Escolheu o que vai pra batalha? Vai ser o... O Ipoleon. Não, vambora. Ele é bom com o atumelhantezinho aí, ó. Meu Deus do céu. Caraca, vem contra o seu bistudinho. Qual que é a chance? Aí, ó, ó. Nossa, bagunça que tá aqui de pokémon. Pô, Sempólio tá com pouca vida? Não, lembro. Então ele só agrediu Sempólios. Eu acho que ele... Eu acho que ele agrediu. Ah, não. Acho que ele tava com pouca vida, eu acho. Lançou o ataquezão aí. Você tem que clicar no ataque, clicar no nome dele ali em cima. Ah, é verdade. Esqueci disso. Eu tava esperando. É, eu já fiz a mesma coisa. Ó, nossa, de boassa, de boassa, de boassa. Boa, vou tentar cat. Fica, fica, fica. Eu vou tentar pegar também, que deu doido pra você. Ficou! Boa. Nossa, o meu quebrou, né? Porque pra mim as coisas ficarem. Aproveita e vê aí qual que é a nature dele, qual que é a habilidade. É, deixa eu ver. Ai, a habilidade veio a mesma. Certo. E a nature é brave. Ok, ok, tá valendo. O ataque dele tá verdinho e o speed tá vermelhinho. Ó, já aproveita e cura aqui, ó, seu parceiro. E o bom é que ficou de dia, ou seja... O bom é que veio um docinho. Não! O que é isso, parceiro? Eu ia jogar o meu bisudinho. Nossa. Cadê? Ó. Vai dar um... Toma um docinho. Eee! Eba, ele ganhou um docinho. Agora a gente vai atrás da Haltz. Ó, o bom como tá de dia, filho, é pra gente ver por aqui ter uma Haltzinha. Aham. É dentro dessa floresta. Pode ser a Haltz, pode ser a Quilha. Como a gente tá no nível meio alto aqui no servidor já, os pokémons começam a espanar do nível um pouquinho maior. Ou pode, sei lá, vir um poderoso Among Us. Um poderoso Among Us. Pô, mas eu tô sentindo cada vez os pokémons. Não sei. Eu também não sei. Alô, pokémons? Eu tô dando em volta que eu teria um pokémon, não. O que é isso, cara? É, gente, tem que contar uma coisa. Não, não. Ó, ó. Tem um cabeçudo que errou o bioma. Foi mal, eu confundi. Eu jurava que ele nascia aqui no Dark Forest, mas na verdade ele nasce na Birch Forest, pô. Na Birch Forest. É, aquela floresce um pouquinho mais cara, clara. Entendi, ó. Tem uma pra cá. Vambora. Bom, agora sim estamos o bioma certo. Ah, sempre soube, parceiro. Falei logo de primeira. Achei você. É você aí, ó. Cabeçudo igual. Foi embora, foi embora, foi embora. E agora? Ó, mas agora é só a gente avistar uma pequenininha cabeçuda ou cabeçudo verdinho. Porque complica, né? Porque é tudo verde. Ah, dá pra ver. Ó, olhando aqui os requisitos pra ele spawnar... Ó, achei um cabeça do verde, mas não é ela. Ó, olhando aqui os requisitos pra ele spawnar, o que acontece? Tem que pode estar de dia e... E é isso. Ou... Ah, na verdade não, ó. Tem uma parte aqui também que ela pode spawnar... Tipo, meio de manhã. Tá ligado? Ah, entendi. Meio de manhã. Ela é um pouco mais assim, da manhã, né? É, ela é um pokémon matinal. Ah, entendi. Mas enquanto a gente espera o horário também, a gente pode treinar. Essa é um pokémon, pô. Porque aqui tem um monte de coisa. Ah, por sinal, eu posso te ajudar com uma coisa. Cadê você? Eu não sei onde você tá, meu Deus. Calma. Bom, então podemos treinar o bisudinho. Podemos, ó. O que eu falei que eu ia te ajudar é isso aqui, ó. Não, não estou dando. É emprestado. É emprestado, parceiro. É, né? Esse daí não é aquele que a gente coloca. Isso daí é o que dá XP pra todos os pokémons. Ah, entendi. Então é só deixar ele no inventário mesmo. Ah, entendi. Pensei que era de colocar. Não, né? Não, filho. Mas, ó. Vamos começar os treinos. Meu Deus, só não bate o meu filho. Ah, não. Já saca outra aí. Na verdade, você pode jogar já direto o cara da batalha, né? Porque eu não sei se meus pokémons aqui todos estão sem ataque. E aqui não é aquele que é o bombom que troca na hora, né? Entendi, entendi. Ó, ó, ó. O lobo de Empolion. Tá, vambora, vambora. Aceitei, beleza. Nossa, vou colocar o ataque aqui que dá dano. Mas eu tive uma ideia. Nada me impede de ficar trocando. Ai, meu Deus. Se eu ficar trocando, eles também... Ah, você não tinha mostrado o seu crocodile. Ah, é? Não é verdade. Quando eu mostrei pra você, ele não tinha evoluído ainda. Não, ele ainda estava piquititinho. Não, filho. A gente tem um crocodilo bolado aqui. Nossa, que chique. A gente tem um Dracovic nível 11. Ó, mas funciona. No próximo aqui, você já mata o crocodilo. Ó, o homem. Vamos ver. Usa aí o seu Bryn's. Boa. Bryn's. Bryn's. Quanto de vida? Quer dizer, quantos pegando? Ai, não vi. Mas ele foi... Ah, tá, tá. Aparecendo agora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Acho que foi até o nível 10. Boa, boa. Nossa, é, foi até o nível 10. E a palma ainda foi pro nível 19. É, que é XP pra todo mundo. Ótimo, bom dano do Zoroark também. Nossa, o Zoroark tá bolado. O Zoroark tá da batalha. Ah, mas ele tem ataque e não dá dano. Show. Pô, nível 50 vai dar muito a XP, velho. Deixa eu mover. Vai. Level 11. Nossa, por faltar. Por quê? É pro nível 11. Tá, Tinkatones. O Draco Johnson. Ó, agora vai ter que ser um bruto aqui mesmo, hein? Vai ter que ser murro contra murro. Murro contra murro. É. Aí, ó. Eu usei um ataque de ferro nela, então não vai dar tanto dano. Da hora. Aí o Paulion foi lá e desabilitou. Então, eu vou usar essa aqui que dá menos dano na teoria. Boa, Tinkatão. Boa, filha. Boa. Controlada. Controlada. Boa. Aí, ó. Vai dar pra levar todo mundo. Calma. Nossa, dois de vida. Vai, só mais umzinho. Meu Deus. Ai, vai, vai, vai. Dali. Dali. Foi todo mundo. A palma, a palma. O quê? O quê? O que tá acontecendo? A palma, a palma, a palma. Ai, calma. Ai, meu Deus. O quê? Tá no lugar muito ruim de ver. Pronto. Ai, que ela tá andando. É, ela tá evoluindo aqui do nada. Vamos ver. Ai, meu Deus. Ele evoluiu. Olha que bonitinha. Caraca, tá pra guerra mesmo. Vamos ver. Cadê? Nossa, que bonita. Pô, ela é o quê? Ela é lutadora elétrica? Eu não lembro o tipo dela. Eu acho que é. Deixa eu ver como é rapidinho. É, lutadora elétrica. Pô, boa. Matipagem Pokémon muito boa, pô. Sim, sim. Aí, agora, vamos ficar farmando aqui. Não só nesse modo de batalha, mas vai matando os Pokémon aqui. Uhum. Até ficar de manhã pra round spawnar. Já está de manhã. E olha o que está na nossa frente. Routes, finalmente, parceiro. O bom que deu pra evoluir bastante esses Pokémon também. Sim, eles evoluíram bastante. Entra aí, parceira. Entra aí. Olha, a gente tem que aproveitar pra capturar mais algumas. Se essa daí entrar, que já deve estar esplanada ainda, a gente aproveita e pega o melhor possível. Ah, sim, sim. Olha, foi. Foi. Já vou matar de outras. Já vou matar de outras. Vamos ver, vamos ver. Vamos nada. Qual é a Poké Box, eu dei. É a... A... Quantas você tem? Quatro. Me dropa as quatro. Eu capturei todas essas Routes aqui, mas uma... O Minha veio pra... O Minha. Veio maneiro pra nós. É. Sim. Foram quantas Routes? Foram quatro. Quatro. Pô, show. Quatro. Quatro? Quatro. Ó, aqui, ó. Essa Routezinha aqui, ela tem... Ela é a premiada, ela tá certinha? Ela é a premiada. Ela tem tímide. Pô, perfeito. E a habilidade dela tá qual? Calma aí, calma aí. Deixa eu só lembrar. Ah, ability trace. Show, show. Tá certinha. Ó, bonitinha. Ó, tem até um boss aqui pra você tentar derrotar, ó. Nossa. Mas aí... Pô, ele é... Não, não. É impossível você não derrotar esse miliante aqui, ó. Não, aí. Mas ele é muito, né? Não, não é nada, pô. Olha aí. Por quê? Ah, ele não é muito forte, não, pô. É! Ah, agora que eu percebi que o meu hipólio tá na metade da vida. Bom, tá aqui, ó, qualquer coisa. Eu acho que não vai, não, porque o meu hipólio já foi, porque ele tava na metade da vida, né? Vai, saiclinho. Vai, ciclista. Saiclinho tem habilidade ruim? Eita, saiclinho. Meu Deus. Eita, saiclinho. Eita, eita. Mas saiclinho tá batendo, pô. Eita, tá aguentando, filho? Ele deu uma ajudada. Ele tentou. Olha, o palmotinho. A palmotinha. É. Não, ela tomou só uma coisa, deixa de ser absurdo. Você vê? Tairante aí, tadinha. Acabou de vir para a guerra e morreu. É, e a Haltz aí, né? É, afirma. É, é, é. Você me tacou. Olha, eu vou tentar assolar ele aqui, se vir algum doce eu dou pra cima. Você me tacou uma praguinha. Não, eu traquei não. Tacou, filho. A minha sorte que o Crocodile é super efetivo contra ele, então ele foi de berço. É, né? Olha, ele dropou aqui uns docinhos, ó. Tá aqui pra cima. Cadê? Esse daí pro pokémon. Toma a Haltz. Ó, subiu pro 11 já. É, já foi um avanço. Agora tudo que a gente vai precisar é treinar, então, é. E o próximo pokémon também. É verdade. Ó, spawnar canar em direto aqui, ó. Nossa. Bom, vambora, a gente treina aqui nessa região, então. Como a gente vai estar perto da Casa Abóbora, se ele for spawnar, ele spawn aqui. Sim. Bom, estamos aqui, né? 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 Estamos aqui. Bom que a gente tá treinando. Esse lugar aqui é muito bom, véi. Até a minha poderosa Zoroark aqui, ó. Era o 54. Que isso, hein? É, pra você ver, filho. Só mais um pouquinho pra nossa querida Haltz evoluir. Pô, já joga ela em batalha com alguém, ó. O Lichonk, Maripes. Meu Deus do céu. Enquanto isso, bom que a gente tá aqui, ó. E não spawnou nenhum, 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 absolutamente nenhum cachorro até agora. Eu quero o meu cachorro. Ó, tem até um Zorua diferente aqui, mas o cachorro não... Eu vi, ele é verde, né? Ele é verde. Vamos ver, já foi um. Quanto falta aí? Se duvidar, eu acho que eu tenho algum docinho aqui em casa, pera. Bom, falta um tantinho. Falta um tantinho? Falta. Eu lembro que eu tinha doce aqui, véi. Ela tá bem no comecinho do XP. Deixa eu ver. Eu tinha, eu tinha, eu tinha. Tenho, tenho, tenho. Mas não é um doce, mas é. Bom. É, assim. É um doce. Eu não sei se ele é o melhor do mundo, assim, mas é um doce. Aham. Não. Que é esse aqui, ó. Tranquilo. Ah, eu vou dar aí, vai que ajuda, né? Tá, só deixa eu curar ela rapidinho. Vontade, é vontade. Rapidinho. Será que vai dar, será que vai dar alguma coisa? Vamos ver, vamos ver. É, licença. Ih. Ih. Você evoluiu? Não. Ô, tem uma Miss Drivels muito bonita aqui também, viu? Cadê as Miss Drivels? Nossa, essa aqui, essa aqui tá tchucinha, ó. Cadê? Nossa, com cabelinho roxo. Cabelinho roxo, tá bonita, filho. Bom. Tá espalhando todo mundo diferente, tem um cachorro que spawna. Me dá umas Pokébolas aí que eu capturo ela. É? É. Aqui, ó. Tem uma Safari Ball comigo. Achei ela bonitona. É, essa é a Rapid Ball também. Vamos lá, querida. Fica comigo, por favor. Será que ela entra? Cadê a Pokébola? Tá aqui, ó. Por favor, o cachorro já não tá querendo vir. Por favor. Eu queria o cachorro, mas ele não tá querendo vir. Eu confio. Nossa, ela não tá me querendo, não. Tô sentindo. Ela vai te querer, ela vai te querer. Eu já vou vir logo aqui dentro, fica só a minha Pokébola. Ai, quebrou a Pokébola. Nossa, tem uma Pokébola? Não sei se tem uma Pokébola. Nossa. Ah, tem, tem três Pokébola antigas aqui. Ai, meu Deus. Não vai. Não vai. Aí, ó. Se não entrar nisso aí, ela vai ter que comprar a Pokébola no mercado mesmo. Nossa, mas ela não faz nem questão de tentar, pelo menos, me enganar. Ela já entra e sai. Dá uns banhinhos nela. Ai, que tristeza. Mas quem que vai dar um banho nela? Eu confio. Ah, ela... O tipo, o fato é IPC, tipo, não dá, né? Eu acho que dá um danão, mas eu não lembro. Mas eu não tenho outra coisa. Pô, qualquer coisa... Ai, tá, deu um daninho. Mas eu acho que se... Mas eu não... Por que eu não consigo jogar Pokébola? Tá, Pokébola. Tá, foi. Vamos ver se assim vai. Vamos. Haltz, Haltz. Vamos ver se vai. Ela não quer ficar... Ela vai te amar, ela vai te amar. Ela não quer ficar com eu. Ela vai te amar, você precisa tentar muito. Ó. Oi. Aí, boa. Meu Deus, não tava aguentando mais. E o bom que tá se formando bastante o treinador aqui, Fih. Já tá logo pra o pau, Haltz. É verdade. Olha. Ela é bonita. Nossa, que cê é bonita, hein? Ela é bonita. Eu acho que ela evolui com o Dusk Stone, se eu não tô muito enganado. Com o Dusk Stone? Eu acho que é, eu não sei, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Miss Drivals. Eu errei. É... Ó, batalha com essa aqui, ó. Tá. Com essa, meu Deus. Com essa. Licença, senhora. Com licença. Ai, com um danão, danão. Ai, meu Deus, recebi um danão. Vou trocar poipólio. Não! Bota aí que eles recebem XP. O quê? Ela matou a minha Haltz. Ixi. Ixi. Não acredito. Ixi. Não gostei. Ah, tem o treinador ali. Cê cura a Haltz e cê derrota ele sem a XP também. Nossa, mas quanto pokémon ela tem, meu Deus do céu. Caraca, tá vendo? Quanto pokémon. Ó, tudo ali. Aí cê vai naquele treinador nível 30 e pouco ali e sola ele e dá ali. Vamos ver. Aí cê só usa no Impolio mesmo. Será que vai funcionar? Eu acho que vai, que falta um pouquinho de XP pra Haltz. Vamos ver. Olha o Zig Zagum roqueiro do Hulk. Oxe, tá vendo que tem alguém ali em cima? Oxe. Falei isso não, eu fico com medo. Como assim? Viu, ó. Em cima da abóbora. Como assim? Não tem ninguém. Azul? Aqui, ó. Vem ver daqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Nossa, ela é um lugar amaldiçoado ali, ó. Ah, é uma Misturírus. É uma Misturírus. Ó, derrota aqui, ó. Eu acho que ela é boss. Eu acho que também, ó. Vamos ver. Tá, foi um. Ah, não. Não. Ai, ela tá evoluindo. Boa, fião. Ela está evoluindo para a senhorita Kirlian. Para a senhorita Kirlian. Vamos ver, vamos ver. Foi. Nossa, mas tá cabeçuda. É? Cabeçuda. Tá imitando a dona, fi. Que isso? O que? Infelizmente, o cachorro não apareceu. Quem sabe uma próxima vez, né? É. Mas temos a nossa Kirlian aqui. Já temos o nosso Misturírus. Misturírus. Eu ia falar que eu tô tomando um couro aqui, pô. Essas Misturírus aqui, tá? Nossa senhora. Mas, bom. Pelo menos a gente já tem meio que uma base de teams.